Bom, quando a gente fala de carboidrato, como vocês conhecem, inclusive é praticamente como em qualquer dieta, e a gente também, da nossa dieta como ser humano também, a gente vê que carboidrato é logicamente a base das dietas. E não é à toa, o carboidrato representa a principal fonte de energia também para aves e suínos. Por que é isso? Por conta das suas características. O amido, ele apresenta uma alta digestibilidade, mais de 95%, então isso faz com que alimentos ricos em amido, como principalmente milho e outros cereais, eles sejam bastante utilizados na dieta de aves, como também para suínos. Além de outras fontes de amido, a gente tem a celulose. No caso, a celulose para aves e suínos, ela tem uma menor digestibilidade comparada ao amido, uma digestibilidade bem baixa. E isso faz com que você tenha que buscar outras fontes de amido, de carboidrato, para essas aves e suínos. No entanto, essa digestibilidade, ela tem uma certa digestibilidade, que é por meio da digestão microbiana intestino, intestino grosso. E isso faz com que você consiga, e alguns animais, principalmente as aves, conseguir fazer a absorção. Vale lembrar que a celulose, ela é a maior, é o carboidrato mais abundante na natureza, nas folhas, nos vegetais, nas plantas. Então, fazem com que você também seja uma opção dentro das suas limitações. Então, a celulose, o fornecimento também dessas fibras de celulose, de volumoso para essas aves, ela é interessante em decorrência do que ela acelera o trânsito alimentar. Um alimento mais fibroso, ela vai determinar o aumento desse trânsito, dessa velocidade com que o alimento passa para o intestino delgado. E isso também acaba melhorando, dependendo para a finalidade. E por último, a gente tem o glicogênio. O glicogênio, na verdade, a gente não recebe, não é abundante na natureza. O glicogênio é uma forma de reserva desse carboidrato absorvido dos nutrientes, dos alimentos, numa reserva no organismo. Então, essas são as fontes de energia que tem para aves e suínos. Amido e celulose, que obtêm por meio dos nutrientes. E o glicogênio, que é uma reserva de carboidrato, reserva sendo utilizada também como fontes de energia endógena. Bom, e aqui só para a gente ter uma ideia, tem aqui as concentrações e as diferentes fontes de amido, a porcentagem. Então, milho, sorgo, são a base praticamente de grandes criações, milho principalmente. Por quê? Pela alta quantidade de amido. E além disso, você tem também, em parte de oleodados, a fibra. Então, FDN e FDA, também boa quantidade aí que pode, né? Fibra ter gente neutro, fibra ter gente ácida. Tudo bem? Bom, qual que é o destino metabólico aí dos carboidratos? Então, o carboidrato, principalmente de suínos, ele já começa a ser digerido aí na boca, na cavidade mucal do animal, em decorrência da enzima da amilase salivar, que já começa, né? A própria saliva, ela tem a função de umedecer, né? O umedecimento desse conteúdo alimentar, para que seja mais fácil o seu deslocamento ao longo do trato digestório. Em suínos, que ele já tem a amilase salivar, que tem uma alta eficiência, tá? E já começa a ter parte da digestão na cavidade bucal com a enzima, tá? Então, vai lá na cavidade bucal, aqui a gente tem do lado direito o trato digestório de aves, tá? Com as suas particularidades. Coloquei aves, mas por ter algumas particularidades, né? Comparados aí a suína, que é bem comum a parte, é o trato digestório humano. Bom, em seguida, faça para o estômago, onde o estômago vai paralisar a digestão, praticamente, dessas enzimas, da enzima, né? Praticamente, da amilase salivar, em decorrência do seu pH ácido, né? No caso do estômago, das aves, a gente tem, na verdade, um pré-estômago, esse daqui, ó, 4, né? Antes aí da moela, que é mais uma forma de eu revolver esse suco gástrico, né? De barra mais limitado. Então, por isso faz com que o trânsito alimentar flua melhor, né? E depois passe para os outros compartimentos, onde depois você tem a moela, tá? Aqui, e depois começa o intestino delgado, intestino grosso, e aí você tem retocloaca, tá? O intestino, né? É o mais importante no metabolismo de carboidratos para aves, né? Como também suínos, em decorrência, é ali que as enzimas digestivas, as enzimas, também, elas vão fazer a quebra, né? A própria motilidade intestinal vai determinar o envolvimento do bolo alimentar com as sacaridases, né? Com isso aí para a absorção, para transformar a cadeia de amídeos ser quebradas e transformados em monossacarídeos aí que vão ser próprios aí para a absorção. Bom, esse carboidrato, ele vai ser absorvido, né? Ou ele vai ser transformado em lipídio por meio da glicogênese, tá? Que é a reserva energética, também. Ou ele vai ser transformado em lipídios, ele vai para o tecido adiposo na forma aí de gordura, né? Para a reserva energética, produção de ovos. Em aves, esses carboidratos, eles vão ser absorvidos, né? Isso, vão ser mantidos, provavelmente no mesentério, tá? Ou o carboidrato também, ele vai participar já de reações químicas, o qual ele é utilizado para quebra de energia, né? Pela oxidação aqui, tá bom? E aí a lipogênese, que é o que eu falei para vocês, formação do tecido adiposo. Bem, aqui tem um organograma, um fluxograma, melhor dizendo, para ver o destino, né? Metabólico aí da dieta. Então você tem a de carboidrato, ele entra, ele vai ser emudecido. Eu nem pus aqui a cavidade bucal com a milagre salivar, Já que ela dá um início, ela não resulta no total digestão de carboidrato, tá? Essa digestão, ela vai ocorrer no intestino delgado. Então, esse carboidrato, ele vai ser, né? Se parado, produzido aí, quebrado as cadeias aí de amido. Vamos pegar o amido aí como exemplo. Em açúcares simples, né? Em monossacarídeos. Então aí você vai ter a absorção desse carboidrato, né? E aí os diferentes destinos, seja para a produção de glicogênio no músculo, né? Ou também vai ser absorvido, cai na corrente sanguínea e vai para o fígado, tá? Onde ali também é depositado a forma de glicogênio, tá bom? Tem ainda também a possibilidade desse carboidrato ser transformado, né? Todo metabolizado para a frim de gordura, pelo próprio fígado, tá? Ou ele vai ser utilizado nas cadeias aí, nas reações químicas, no processo de oxidação, né? De síntese aí, de quebra também, tá? Mais de síntese aí de outras substâncias, tá bom? Resultando na liberação aí de gás carbônico e H2O para a produção de energia. Ou seja, para a mantenha essa ou para a produção do animal. A gente vai ver mais adiante, tá certo? O carboidrato que não é digerido, ele vai ser fermentado no intestino grosso. Então você tem aumento e aí ele começa a fermentação por meio dos micro-organismos, ali das bactérias presentes no intestino grosso. E aí essas bactérias vão quebrar, transformando esses hidratos por meio da fermentação, outra via metabólica, transformando aí em ácidos graxos voláteis, tá? Que é a unidade base e caída, o metabolismo de lipídios que a gente vai ver em seguida. Beleza? E aí com isso é absorvido no intestino grosso e vai ter o mesmo destino aí, que a gente vai falar mais pra frente, destino metabólico de lipídios, ok? E o que não é fermentado, o que sobra é resíduo para ser excretado. Insuínos, pessoal, só para mostrar uma parte prática aí da utilização, insuínos, neonatos, você tem uma limitação para a digestão de carboidratos. Então o principal carboidrato a ser digerido é a lactose em decorrência da presença de grande quantidade de enzimas lactase. Isso acaba mudando. Então aqui tem um gráfico aqui do lado direito que mostra as diferentes enzimas relacionadas à digestão. Então você tem a milase, a maltase, aí é a lactase. Então a lactase ela começa lá em cima e vai caindo depois com o passar dos dias, das semanas aí. Por quê? Porque vai mudando, vai maturando aí o trato digestório do animal. Em consequência, as outras enzimas que eram baixas, elas começam a ter um aumento na sua concentração para isso. Então lá para a quarta, quinta semana, vai ter aí a milase, né, maltase, logicamente com as outras enzimas e outros nutrientes, como lipase e protease, elas vão estar aumentadas e a lactase, por sua vez, ela vai diminuir, certo? Lá para a partir aí dos 21 dias de idade que você já começa a ter um aumento significativo. Uma concentração para a digestão dos nutrientes, tá? Isso faz, né, que acaba sendo muitas vezes, chega ao ápice, dependendo do animal, uma concentração de lipase muito mais à frente, né, muito mais avançada com a idade. E isso pode, né, em decorrência aí do próprio manejo, né, dos objetivos da produção de suínos, ela pode ser antecipada, entre aspas, vamos colocar esse antecipado, tá? Ela pode ser aprimorada em decorrência do fornecimento de ração pré-inicial, né, junto ali, ainda na fase de desmame do leitão, né, na maternidade junto à mãe. Então, vai ter o leite, ali a lactase, e com o contato com esses novos nutrientes, esse trato digestório, ele vai fazer uma ativação de enzimas. Por que que isso é importante? Porque quando você tem essa mudança, aumento de algumas enzimas e diminuição da lactase, o animal, ele vai estar ainda ingerindo leite. E o que que isso determina? O que a gente já chama da diarreia pós-desmama, né? Então, tem ali, faz a quebra, você ainda desmama o animal aí com 3 semanas, 21 dias. Vamos pegar isso daqui. Você tem a diminuição da lactase, você está tendo a transição dessas enzimas. O que que isso faz? Você tem um alimento pouco digerido. Então, você vai ter uma diarreia aqui, não de origem infecciosa, parasitária. Você vai ter uma diarreia nutricional, praticamente, né, uma diarreia fisiológica. E isso também acomete, dá problemas, né, com uma diminuição aí do ganho de peso, né, no início. Pode determinar um problema aí para o início da idade de creche, né, mais um estresse ainda se essa produção for segregada. Então, o que que fazem? Faz a reação pré-inicial para quê? Para ativar essas enzimas anteriormente ao ponto de quando o animal está a partir de 3 semanas aí, que 21 dias da idade média para desmame, numa cirurgia cultural industrial, o animal já está, né, livre, entre aspas e eu, tem uma menor possibilidade de diarreia pós-dinome, menor estresse e a produção, ela continua de maneira mais adequada, tá, com manejo, boas práticas aí de produção. Aves e suínos têm uma baixa capacidade de digestão de alimentos fibrosos, né. No entanto, esses alimentos, né, como a celulose, por exemplo, alimentos que apresentam a celulose, elas podem ser, sim, administradas, né, administradas para, fornecidas aí para aves e suínos. Alguns exemplos são, alguns manejos específicos, como para fêmeas, suínas e ingestação. Geralmente, 5% a 7% da dieta pode ser condicionada aí a envio de volumoso, para ser, né, tendo a celulose como fonte de carboidrato. Por quê? Porque ela aumenta o trânsito intestinal, né, essa celulose, essa fibra. Isso, a fibra não é celulose, estou falando, fibra é justamente o material, né, da matéria aí, do volumoso que contém, grande quantidade de fibra bruta e celulose, tá. Então, esse material que tem aí essa, a celulose juntamente com a fibra, ela acelera o trânsito intestinal e faz com que você tenha os nutrientes sendo passados e pouco, né, menos absorvidos comparado a uma dieta concentrada. Então, isso evita a engorda, né, das fêmeas suínas separadas para a reprodução. Vocês viram em ensino cultura que a engorda, né, o ganho de peso excessivo da fêmea suína, principalmente quando ela já entra em maternidade, ela vai ficar confinada ali, mobilizada, até menor queima de energia, né, no decorrer do esforço físico. Isso faz com que você também tenha uma engorda maior do animal. E todo mundo sabe que quando você tem uma engorda, né, animal, isso acaba interferindo negativamente na capacidade reprodutiva do animal também, tá. No caso de aves, né, você pode também já administrar juntamente, né, você tem uma camada aí mais fibrosa, tá, que é parte do farelo de soja, que é adicionado ao milho. Então, ele vai receber em torno aí de 3% de fibra bruta, tá. Então, isso já vai fazer parte, isso é importante? Sim, para a manutenção também microbiana do intestino grosso das aves, tá bom? Geralmente, perdão, gente, perdão, mais de 30 quilos, né, de peso vivo corresponde aí a, no caso, isso daí de que a gente está falando de suínos, né. Então, isso possibilita, né, com mais de 30 quilos de peso vivo, já fornecer a fibra bruta, né, para os suínos aí. Então, uma meta da digestão, né, de fibra bruta, principalmente aí com fornecimento de anticoxidianos, tá. E a principal dela é a salinomicina, que acaba melhorando esse alimentar, fazendo com que você tenha um aporte maior aqui, tá. Aqui mostrando as concentrações de milho, né, de alimento, tanto milho, trigo, cevada, quantidade, né, de fibra bruta, e estratos nitrogenados também. Bom, e aqui a capacidade, né, porcentagem de digestibilidade desses, aliás, então fibra bruta aqui em suínos, né, e aves, o milho tem 30%, aves é menor, suínos tem maior de trigo, aves 9, né. Então, sempre, logicamente, pela alteração do tipo do trato digestório no intestino delgado dos suínos, tem maior capacidade de digestão dessa fibra. Bom, então é isso, é algo bem mais rápido, vamos falar agora de lipídios, tá. É, metabolismo de lipídios, são aí as gorduras, os óleos, né, as ceras e compostos. O principal deles, né, utilizado aí, são os triglicerides, né, os triglicérides, a mesma coisa, tá, o nome mais técnico é triglicerídeos. Então, os triglicerídeos aí, que são a fonte aí, energia, que vai ser metabolizável aí, para aves e suínos, né, os ruminantes aí também. Qual que é a função de lipídio? Energia, gente, né, energia. Falou em lipídio, na dieta e nutrição animal, a gente põe sinônimo de energia, principalmente muita energia, tá. Já que acaba sendo aí uma energia quase duas vezes e meia maior do que a energia resultante do metabolismo de carboidratos, tá. Ela tem função de reserva energética, né, então, muitas vezes você precisa adicionar uma quantidade maior de lipídios na dieta, para que possa ser utilizado, ou para recuperar um lote que está com uma deficiência energética, nutricional, não acompanha o manejo, ou para justamente dar um, né, um aporte maior energético, né, para suínos, você tem o flushing, que pode servir aí, né, para a reprodução do animal, onde vai ter um incremento calórico, tá. E também tem função estrutural, sempre lembrando que o lipídio está na parede, né, na membrana plasmática aí, na camada fosfolipídica, tá. E é utilizado na dieta também, para dar maior palatabilidade para a dieta, né, um alimento gorduroso, ele sempre vai trazer maior palatabilidade, o animal ele vai se sentir melhor, ele vai ser atraído a comer aquilo lá, tá, em decorrência do paladar ser melhor para aquele alimento. Nós mesmos humanos, né, alimentos mais gordurosos, eles são muito palatáveis, e quem aí não gosta de um chocolate, um queijo, né, então é excelente, né, o paladar é ainda mais diferenciado, dependendo do tipo de constituinte desses alimentos, então é muito importante, tá. O lipídio, ele também vai dar capacidade, né, digamos assim, do processamento, né, das formas aí de processamento das dietas, né, principalmente a gente fala de processamento de ração, tá, então a pelletização, ela é possível, né, esse compartimento, a gente está nessa compactação dos nutrientes em pellets, ela é importante, que vai dar liga, segurar isso, é lipídio, né, adicionado aí na dieta. Bom, então vai, outro ponto importante também, né, é que ajuda aí no processo aí, de extrusão, de pelletização também, das rações comerciais, tá. Outro ponto importante, é que ele vai melhorar também a conversão alimentar, já que lipídios, ele tem uma possibilidade também de ativar mais o processo digestório, e isso faz com que você também tenha uma quebra maior, consequentemente, absorção, né, então você tem um alimento muito mais facilmente absorvido, comparado, né, até um alimento fibroso, que é, isso torna essa conversão alimentar, né, ele vai comer menos para produzir mais, e por quê? Uma carga energética muito grande ali, tá, então ele vai consumir menos quantidade, e consequentemente vai ter muito mais energia, e isso aumenta a conversão alimentar. Lógico, ah, professor, então taca lipídio, gordura, animal, na dieta animal, porque isso vai reduzir o custo? Não, né, tem outro ponto, também associado, que tem toda uma série de processamentos, esse lipídio, a forma como ele tem que ser morado, para quê? Porque ele possa também ser digerido, e absorvido, né, sempre lembrando. Então, assim, o lipídio, ele é um composto multifuncional, né, ele tem questão, tem um valor calórico, tem também a questão estrutural dele, e tem, por ser, né, um processo, um nutriente, que gera muita energia, que tem, além dessa função energética, vai ter outras funções, costuma se falar, né, que o lipídio, ele é um nutriente de valor extra calórico, além, também, da questão energética, tá bom? E aqui, tanto, mesmo organograma que eu fiz ali, para carboidratos, tá, é, só esqueci de trocar, né, o ctrl-c, ctrl-v, peço desculpa aí, então, lipídio na dieta, que vai estar aqui, tá, Então, esse lipídio, ele vai ser emulsificado, né, ou quebrado, tá, a gente vai falar bem disso daqui, metropolitano já já, tá, ele vai ser quebrado no intestino delgado, nada acontece com ele antes aí, inclusive, passagem do estômago, vai ser no intestino delgado ali, então, o carne no intestino delgado, é ali que ele vai ser digerido, principalmente, né, pelas enzimas, pela lipase, tá, e a, hum, onde ele vai ser absorvido, tá bom? As vias de absorção diferem, para, tanto em aves e suínos, lógico, vai ser absorvido no intestino delgado, porém, aquele ácido graxo, né, que foi quebrado, é fruto do metabolismo, já vai falar já já, ele vai ser absorvido, e vai cair na cadeia de ácidos, de vasos linfáticos de suínos, em aves, ele já vai direto para o mesentério, tá, na camada linal, próximo aí, ao trato intestinal, dos vasos linfáticos, ele vai entrar em ductos maiores, indo para o ducto torácico, e nas aves, do mesentério, ele vai cair, na partir dali, que ele cai na, na, na corrente sanguínea, indo para o sistema porta, onde vai ligar diretamente, ao fígado, onde esse, lipídio, vai ser, metabolizado, né, esse ácido graxo, as cadeias cultas, aí, vão ser, metabolizados, tá, já, aqui, né, caindo no ducto torácico, ele já é um ducto maior, logicamente, a gente está falando aí, de uma via, de uma cadeia sanguínea, já, então, ele vai cair diretamente no sangue, o lipídio, né, o ácido graxo ali, que foi, é, absorvido, que é o mês inteiro, foi para o sistema porta, e agora está no fígado, ele vai ser metabolizado, podendo sofrer processos aí, de síntese, ou vai ser, diretamente, jogado, ali no sangue, após esse metabolismo, tá, o que que resulta depois desse, desse, desses compostos aí, oriundos da digestão dos lipídios no metabolismo, né, ele vai ser direcionado, ou ele vai para gordura, vai para armazenamento, né, para um depósito aí, em tecido adiposo, né, nos adipócitos, ou ele vai ser utilizado aí para energia, né, em tecidos, extra-hepáticos, para oxidação e outros compostos aqui, tanto para produção, né, para escurso estrutural, que eu falei para vocês, como também para uso aí, para quebra, para produção de energia, seja de mantença, seja de produção, tá, então tem o metabolismo um pouco diferenciado, entre aves e suínos, mas no final, o destino, ele é o mesmo, ou ele vai para a reserva energética, ou ele vai aí, utilizar, ser utilizado para liberação de energia, ou compostos estruturais, também, tá, assim como outros compostos, também, a gente vai falar, precursor aí de hormônio, tem vitaminas, tem outros pontos importantes no metabolismo de lipídios, tá bom? O principal nome, né, que a gente fala de metabolismo de lipídio, é ácido graxo, tá, os ácidos graxos, eles, é o produto aí da quebra, desses lipídios, dos triglicerídeos, melhor dizendo, e são importantíssimos, né, dentre esses tipos de ácidos graxos, há dois essenciais, né, chamados de ácidos linoleico, né, e o ácido aracidônico, provavelmente vocês irem ter visto isso em bioquímica, tá, então, você não lembra como que é isso daí, não vou entrar muito em detalhes, vai lá no material de bioquímica, tá, e releia aí, né, o capítulo gigante, praticamente, muita coisa, de metabolismo de lipídios, tá bom? aqui é uma tabela mostrando aí a composição de lipídios em óleos vegetais, né, então, aqui a gente observa aí, a gente vai falar disso de gordura também, de insaturada, insaturada, né, a proporção aí de distribuição, e também o índice de diodo, né, que mostra aí o processo de insaturação, tá, o quanto que é insaturado, esses óleos aqui, dos lipídios em óleos vegetais, então, óleo de amendoim, girassol, soja, milho, eles vão conter, né, uma maior, é, número de índice de óleo insaturado, tá, comparado com os óleos de origem, é, animal, como vocês podem ver nessa outra tabela, né, o índice de diodo, ele cai, tá bom? E vai ter muito menos insaturações, então, aves, suínos, né, isso, gordura de aves, a gordura dos suínos, manteiga, sebo bovino, né, tem menor, tá, mas eles estão presentes. Quando a gente fala, né, do que são dos lipídios, eles são muito, né, digeríveis, tem uma capacidade de digestão absurda, tá, então, isso faz com que eles sejam passados utilizados na dieta. No entanto, por essa alta digestibilidade, tá associado também a algumas variações. Primeiro, o tipo, o tamanho do ácido graxo, né, varia conforme as espécies de animais que tem capacidade dessa digestão, o tempo dessa digestão também de ácido graxo, tá, quanto maior o número de insaturações, maior vai ser a formação dessas micelas e maior a capacidade de absorção que vai ter desse nutriente, tá, então, por isso que falo muito, esse, é, que a gente tá, né, sempre já teve discussão da questão, principalmente na dieta humana, vocês já ouviram falar, a gordura saturada, a gordura não saturada, qual é melhor, qual é pior, né, geralmente eles recomendam o consumo maior de gorduras insaturadas em decorrência da facilidade de digestão e absorção, tá, então essa relação, né, que a gente observa aí, de gorduras insaturadas e saturadas, ela é importante pra dieta, então, por exemplo, você vai utilizar, é, em suínos, pra dieta de suínos, você tem uma proporção específica pra você usar, então, a cada quatro volumes, digamos assim, quantidade de relação, de gordura, né, de lipídio insaturado, a ser utilizado na dieta de fontes, né, como óleos vegetais, principalmente, uma, você vai utilizar pra saturado, por quê? Por ter, pelo menos, uma absorção mínima, mas é importante também a gordura saturada, a gente vai falar disso mais pra frente, tá bom? Vai depender também da integridade da parede intestinal e maturidade também dos vias aí de absorção, então, vai depender, né, essa maturidade, esse desenvolvimento do trato intestinal, ele acontece com o avanço também da idade do animal, então a idade entra como uma variável aí pro processo de absorção, tá, e também vai estar associado aí a existência dessa maturidade, com o desenvolvimento também de uma proteína ligadora dos ácidos grávidos, que é a FABP, né, o FABP, que tá mais ali no jejum, no distal, e mais a região de hílio também, mas principalmente a região de jejum, onde vai ter essa proteína que vai fazer ligar o ácido graxo e poder fazer esse transporte intermembrana aí pra dentro dos enterócitos, tá, e aqui também a proteína ligadora pra dentro de adipócitos também, tá, joia? Todo mundo já ouviu falar da questão do colesterol, né, colesterol é bom, colesterol é ruim, tem o colesterol bom e tem o colesterol ruim, né, e a gente fica perdido nisso tudo. Qual que é a importância do colesterol pra nutrição animal, né, o colesterol ele acaba sendo um composto essencial, e ele é muito importante fisiologicamente, então, até pra dieta humana, né, quem acaba sublimindo completamente gorduras da dieta, acaba tendo uma deficiência em alguns pontos aí importantes que a gente vai falar, principalmente precursor também na questão que a gente falou de hormônio, a gente falou até um pouquinho disso na primeira aula, né, falou aí da questão das gorduras, a gente falou um pouquinho da classificação dos nutrientes, então, o colesterol ele tá presente em óleos, né, em gordura animal, tá, ele não tá em plantas, né, então ele vai tá presente aí mais na gordura animal, em plantas, a gente tem o óleo, nos óleos vegetais aí, né, oriundos dos plantas, a gente tem um composto similar que é o ergosterol, que pode ser utilizado, mas o colesterol, ele acaba sendo fundamental por ser um precursor de hormônios, tem a vitamina D, sais e ácidos biliares, ele entra na sua formação, então, também, além disso, o colesterol, ele entra aí, na ação da membrana celular, na sua estrutura, e também, mecanismos de co-transporte, tá, então, suprimir completamente gorduras, né, de origem animal, de uma dieta, ela é recomendada, dado esse papel, esse papel fisiológico importante, que o colesterol tem, tá, em aves, esse colesterol, ele é sintetizado no fígado, conforme eu falei pra vocês lá, né, cai ali no mesentério, entra no espaço porta, e vai diretamente a fígado, esses compostos, oriundos da absorção de lipídios, da digestão e absorção de lipídios, esses compostos, eles vão no fígado, tá, eles vão determinar ali, é, uma alteração, e esse colesterol, ele é muito importante, também, pra formação de ovos, né, então, galinha poideira, então, é importantíssima, uma fonte correta aí, de colesterol, pra ser utilizado na dieta, nas rações aí, de poideiras também, tanto, né, no início, como também no final, mas logicamente, mais na etapa de produção, tá, pra ração aí, na etapa de produção, então, né, teve sempre essa discussão aí, botando um pouquinho pra dieta humana, isso é importante, né, ah, o ovo, ele é um vilão aí, porque tem uma grande concentração de colesterol, posso comer ovo, não posso comer ovo, tá, então, aí, começa a entrar em alguns mitos, né, sabe-se que o ovo, ele é rico, ele tem um alimento bastante rico, tanto em proteína, como carboidrato, e também ele pide, é um alimento completo, né, então, o colesterol presente no ovo, ele é sim significativo, quando a gente compara com outros alimentos, então, só pra vocês terem uma ideia, um ovo, pesando aí 59 gramas, ele vai ter de 210 a 215 miligramas, de colesterol, então, isso representa, dentro da necessidade, né, algo significativo, porém, não é excessivo, então, pode comer ovo, sim, né, ovo é vida, ovo é amor, pode comer ovo, que não vai ter problema nenhum, então, esse colesterol do ovo, é fruto do que? Do metabolismo, da biosíntese hepática, também, que ocorre nas aves, e que grande parte desse, desse colesterol metabolizado ali, né, a partir da metabolização de lipídios, gerada a partir da digestão, de absorção de lipídios, né, do metabolismo, ele vai também pra gema de uva, é um local aí, de reserva energética, também, nas aves, tá ok? Se tiver alguma dúvida, metabolismo de carboidratos e lipídios, manda pra mim um e-mail, tá, no final ali vai estar meus dados, a gente discute um pouquinho, mas é isso que eu quis passar pra vocês, com relação ao metabolismo de carboidratos e lipídios. A gente vem falando que carboidratos e lipídios, ela é, praticamente aí, né, as duas fontes de maior conteúdo energético, né, então, até agora a gente não falou o que que é essa energia, né, o que que tem a ver energia, esse conceito, e agora que a gente vai falar um pouquinho, de metabolismo energético, tá, ó, que vem vendo aí, antes, a gente tem só o último ponto aí de antioxidantes, tá, acabei esquecendo um pouquinho, acabei invertendo a ordem dos slides e acabei esquecendo, vamos continuar falando de lipídio e depois a gente entra em energia. Antioxidante, né, o que que seria isso? Também é um produto mais utilizado, como motivo, pra quê? Pra proteção dos ácidos graxos, os ácidos graxos, eles são facilmente, digamos assim, eles são instáveis, né, como falar, ácidos graxos voláteis, eles são instáveis, então, eles servem uma proteção pra todo o processo metabólito, também, que vai ser utilizado esses ácidos graxos, né, que vão estar associados aí, né, muitos antioxidantes, associados a minerais, então, a gente costuma falar, né, o fornecimento de mineral, juntamente aí, pra manejo, né, nutricional de rebanhos, inclusive aí, de aves, então, vai o composto também, a gente vai falar de metabolismo e de inorgânico na próxima aula, a gente vai entender um pouquinho do papel também associado ao antioxidante, tá, antioxidante, ele é importante pra essa proteção dos ácidos graxos, pra ter uma fonte adequada de energia também, certo, então, ele pode ter de origem natural ou sintética, muito, muito se utilizou, é, antioxidante sintético, principalmente o BHT, e a etoxiclinina, tá, tem o BHA, BHQT, tá, no entanto, né, em decorrência, próprias recomendações, de uso, né, por ser algo, também, é, não sei, né, por ser sintético, que ele faz mal, né, porque, mas há outras fontes naturais, principalmente, aí, a vitamina E, e flavonoide, tá, os naturais, eles estão sendo mais utilizados, né, até por recomendações, né, de nutrição, recomendações, e boas práticas também, formulações, e tudo mais, por serem mais estáveis, também, por serem menos, é, com efeitos menos colaterais, tá, então, eles são importantes, principalmente a vitamina E, mais utilizada, e acabam sendo mais baratos, também, né, isso acaba sendo um custo maior na ração, e eles aqui são mais baratos, tá, função do antioxidante, ele neutraliza radicais livres, né, então, uma cadeia, né, o íon peróxido, aí, que vai destruindo, o antioxidante é importante, aí, pra isso, né, então, além de proteger os ácidos graxos, eles acabam neutralizando radicais livres, que impedem a informação, a reação em cadeia, do íon peróxido, tá, a qualidade das gorduras, gente, aqui, voltando a falar a questão de saturação, insaturação, também, e essa composição, né, dos ácidos graxos, mais o processo de oxidação, então, existem pra gente, métodos, utilizáveis, aí, pra gente medir qual gordura é boa, qual é ruim, ou qual nível, quantificar e qualificar, também, as gorduras, pra isso, existem dois métodos, né, você tem o índice de iodo, né, que é o II, que ele vai avaliar o quanto, né, é absorvido a cada 100 gramas, tá, de lipídio ali, então, ele vai depender, lembra que a gente falou da absorção, ela depende muito do grau de insaturação, quanto mais insaturado, maior vai ser a formação das micelas, e com isso, maior vai ser a absorção, tá, então, o índice de iodo, ele vai medir o grau de insaturação, e o outro método, né, o índice de peróxido, ele vai avaliar a rancidência, né, a capacidade, ou a quantidade, aí, de rancidência, qualificar e quantificar também, o índice de iodo, ele é um método mais comumente utilizado, né, para quantificar, aí, principalmente, aí, de um efeito mais qualitativo, né, as diferentes origens, aí, das gorduras, então, lembra aquelas tabelinhas que a gente mostrou anteriormente, mostra o índice de iodo em óleos vegetais, muito maior comparado em gordura animal, então, significa o que, né, porque, em ter um índice de iodo maior, isso mostra o grau de insaturação, então, os óleos vegetais, eles vão apresentar maior concentração de gorduras insaturadas, do que, as gorduras animais, né, que apresentam maior saturação, maior saturação, tá ligado também, o que? Uma menor absorção, menos micelas, menos absorvido, vai ser esse composto, aí, tudo bem? Então, só mostrando aqui, os quadrinhos aqui, para vocês, agora sim, né, vamos entrar em metabolismo energético, que é um ponto final aí, até mais curto, do que a gente falou até agora, tá, então, a gente fala muito de energia, 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 calorias, o que que é isso daí? O que que vem a ser energia? Né, o que a gente fala, tem energia para isso, energia, nada mais é, a capacidade máxima, a seu extremo, para desempenhar um papel, para realizar um trabalho, então, é, os nutrientes, eles geram essa energia, eles são fontes de energia, vão ser fontes do que? de, para o animal, ter a sua capacidade, de produzir, de se manter também, né, então, para produção de ovos, para ganho de peso, aproveitamento do alimento, tudo isso é importante aí, para esses animais, né, então, a energia, precisa aí, é um composto, que vai liberar, ações importantes aí, para cunho metabólico, e precisa realizar trabalho, sempre nessa ordem, pessoal, o animal, ele sempre vai utilizar, a energia obtida dos alimentos, em primeiro lugar, para se manter vivo, para sobreviver, para manter as condições fisiológicas do organismo, sempre, o excedente, é o que ele vai produzir, então, a produção de ovos, só é possível, por quê? Porque teve energia, que supriu as suas necessidades de mantença, e que foi, sobrou, entre aspas, para a produção, né, o ganho de peso, a mesma coisa, aproveitamento do alimento, reprodução, muito mais, né, vaca, né, linha poedeira, as matrizes, elas só reproduzem, por quê? Quando a nutrição está boa, quando a nutrição é suficiente, para se manter, produzir, tá, então, a energia, a gente sempre costuma falar, que ela é, uma conversão em calor, né, então, todo o alimento, ele vai ser quebrado, metabolizado, e o resultado desse metabolismo, é, a produção de energia, quantas calorias tem naquele alimento, né, então, essa conversão em calor, energia, ela é considerada chamada de unidade calórica, então, não é à toa, né, que a gente fala de calorias, tá bom? Então, aí abre versão cal, tá, então, aí tem algumas conversões, o que que significa cada um, a gente vai ver agora, né, o que que é uma caloria? Uma caloria é a quantidade necessária, né, de calor, para elevar um grama de água, a um grau de temperatura, né, então, levar de 14 graus para 15 graus, por exemplo, então, isso precisou dessa energia, porque a, porque a água, né, porque a água, ela é o componente necessário, que a, né, que a bólita é utilizado, né, o meio onde as reações acontecem, e dentro, quando há uma explosão, a liberação, o processo de oxidação, tá, seja para síntese, ou também para hidrólise, né, como a gente vai falar, isso gera energia, né, essa quebra gera energia, você vai gerar íons de oxigênio ali, íons de CO2, então, isso vai fazer com que você tenha o que? Um aumento dessa temperatura em um grau, então, qual que é a quantidade mínima necessária para elevar aquele meio em um grau? É uma caloria, né, então, alimentos são 600 e poucas calorias, significa o que? Capacidade para elevar, é, uma caloria leva um grau, um grama de água, ah, então, se for assim, 600 e poucas calorias vai elevar a 600 graus? Não, maior quantidade de água em um grau, tá, um quilo caloria, que geralmente é isso é mais comum, né, nos rótulos aí que você vê aí, tanto de rações, até o próprio alimento que vocês consomem, né, significa o que? Qual que a gente estava falando, 600 calorias, 600 gramas de água, uma quilo caloria são mil gramas, mil gramas, um quilo, um quilo de água de um grau, tá, a passagem necessária aí, para elevar um quilo de água em um grau, tá, como a gente está falando de energia, a gente fala muito de trabalho, então, ah, professor, mas a unidade média e trabalho é joule, né, então joule também pode ser utilizado, apesar de ser muito pouco utilizado aí, nessas conversões, então joule significa aí, é proporcional a 0,239 calorias, né, uma caloria é 4,18 joules, tá, outro ponto também, outra com outra unidade, de que está relacionada a energia, né, e trabalho, mas realmente energia, são os BTUs, né, então uma BTU, está relacionado aí, a 0,252 mil calorias, ou quilocalorias, tá, mas o mais importante aí, que a gente vai utilizar, vão ser essas duas aí, que vocês vão ver nos cálculos de ração, e também, na, nas elaborações aí, nas rótulos, nas dietas, que vocês vão observar, tá bom, quando a gente fala de energia para aves e suínos, a gente tem que, tem que, né, falar também, que aves e suínos, são as espécies de animais de produção, que tem a maior eficiência energética, o que significa eficiência energética, ele consegue retirar do alimento, praticamente, não 100%, não há sistema digestório, no mundo, de qualquer espécie animal, que consiga retirar 100%, ou utilizar 100% da energia contida no alimento, não há uma máquina trituradora, digestora, nesse ponto, tá, o que se tem, é, maior ou menor, capacidade retirada, desse, dessa energia contida aí, nos alimentos, aves e suínos, são máquinas digestórias, são cloropancas, dessa maneira, né, tem uma eficiência energética, muito maior, comparada aí, a ruminantes, então, aves e suínos, costumam aí, em média, retirar 60% de toda a energia, contida no alimento, enquanto ruminantes, aí, beira aí, os 40, 42%, tá, por que, que tem uma carga energética, uma eficiência energética, muito grande, porque também, ela é importante, para a sua, mantença, né, aves e suínos, ela tem maior, exigência nutricional, precisa de uma dieta, mais concentrada, e não é à toa, por quê? Porque a necessidade de mantença, é muito alta também, aves principalmente, né, a capacidade de regulação térmica, né, são animais homeotérmicos, eles são bastante importantes, então, um alimento, que tem uma carga energética, muito grande, vai servir para quê? Muitas vezes, para corrigir um problema, de ambiência, tá, então, pode ser utilizado, aí, terapeuticamente, entre aspas, aí, para suprir um problema, né, um manejo, aí, de ambiente, então, o estresse térmico, ele é importante, né, o homeotermia, o animal, ele vai conseguir produzir mais, quando ele não tem que se preocupar, com o controle de temperatura, então, por isso, a ambiência, em granjas de aves e suínos, em criações de aves e suínos, seja, é, livres ou não, tá, seja, livres de gaiola ou não, confinadas, ou, né, ou extensivas até, galinha caipira, frango colonial, o que seja, também, envolve a questão do estresse térmico, então, quando ele não vai estar utilizando, essa energia captada dos alimentos, para regulação, temperatura corporal, ele vai produzir mais, tá, então, ele vai conseguir produzir, aí, uma quantidade mínima de calorias, e, quando a gente fala em calorias, né, uma molécula de glicose, só por exemplo, aqui, ela vai produzir, 686 mil calorias, nossa, professor, uma molécula de glicose, quando, tem um consumo muito grande, de amido, igual, por exemplo, com muito doce, macarrão, tudo mais, tudo mais é muito feio de carboidrato, aí, são milhares, milhares de quilos calorias, e, logicamente, se organiza, vai precisar, né, isso daqui, um moleque de glicose, ela não vai satisfazer, né, nenhuma porcentagem mínima, de mantença, aí, de animal, tem que ser muito maior, certo, e aí, a gente entra no processo, né, o que seria essa energia dos alimentos, quais são os tipos de energia, então, que chegam até o processo metabólico, de produção, de mantenção, ou produção do animal, tá, a gente tem aí, a energia toda, né, do alimento, então, você vai pegar o alimento, o alimento, ele vai ser digerido, ele vai cair ali, no trato digestório, passar por todo o processo digestório, que a gente já falou, vai ser absorvido, e aí, metabolizado, então, naquele alimento, que tá no trato digestório, você tem o alimento contido nele, que a gente chama de energia bruta, então, toda energia bruta, né, sem ter os saldos aí, que realmente foi utilizado ou não, você tem, né, a energia, que foi, pro processo digestivo, que foi, que conseguiu ser digerida, né, ou seja, a energia digestiva, aquela que tem capacidade, de ser digerida, que é o fruto, né, oriunda, fruto da digestão do animal, do processo digestivo do animal, e tem aquela que não conseguiu ser, ser digerida, que vai pra onde? Pra excreção, pra energia, pras fezes, então, você tem uma energia fecal, sendo, entre aspas, perdida, porque entre aspas, essa energia, ela vai ser renovável, ela vai cair no ambiente, essa energia continua lá, tá, mas pro animal, qual que interessa? Energia digestível, tá, a ideia aqui, a energia digestível, toda ela vai ser utilizada pelo animal? Não, você vai tendo perdas, né, a energia digestível, primeiro, a gente tá falando que foi digerida, tá, ah, ela foi absorvida, agora, ela foi utilizada em síntese, em metabolismo? Não, porque ela também vai ter perdas, tá, e aí você tem a energia que realmente foi utilizada no metabolismo, que a gente chama de energia metabolizável, e você tem outra energia, parte dessa energia que ela não foi metabolizada, ela foi excretada, né, então caiu no sangue, foi absorvida, digerido, foi absorvida, caiu no sangue, qual que é a forma de excreção, de perda, de eliminação do organismo? Urina, né, então você tem aí a energia urinária sendo perdida depois, então a energia metabolizável, tá, é, na verdade, é a energia digestível, né, menos a energia urinária, tá bom? Essa energia metabolizável, agora sim, toda ela vai ser utilizada, não, vai haver perdas, tá, então você tem a energia metabolizável, dessa energia metabolizável, você vai ter uma parte indo para a energia líquida, o que que é energia líquida? Lembra? Saldo bruto, saldo líquido, líquido é que realmente é utilizado, bruto tem essas coisas que foram perdidas, né, então a mesma coisa, que você tem aí, né, vamos começar a vida profissional, você tem lá o salário bruto e salário líquido, né, líquido é que realmente caiu na tua conta, o dinheiro que você vai poder usar, salário bruto é o quê? É o quanto veio na folha de pagamento, mas que foi retirada, aí teve alguns, é, né, retirada, seja para, para, para a planta de saúde, para isso, para aquilo, né, imposto de renda, né, porto que mais tira na questão da energia, da nossa energia bruta, é imposto de renda, então não sobra aí pouca energia líquida no final do mês, tá, brincando aí um pouquinho com essa analogia, né, então a energia líquida aí, é o que sobra realmente, é o que é utilizado, tá, e junto dessa energia metabolizável, apesar dela ser metabolizada para o seu animal, se for energia metabolizada, o animal, ele usou essa energia, concordo, né, usou, só que essa energia metabolizável, ela é separada em duas situações, você tem a energia líquida, que eu acabei de falar para vocês, que realmente vai ser utilizada no processo de síntese, né, do animal, e você tem o incremento calórico, tá, o incremento calórico, que eu vou mostrar a musiquinha mais aí para frente, tá, você tem, né, ele acaba sendo resultante de outros processos, a gente vai falar já já, energia líquida, a partir daí vem o que, né, para o metabolismo basal, para as atividades corporais, para a manutenção de calor, ou seja, processos de mantença, tá, e também parte dessa energia líquida vai para o que, para a energia produtiva, que é para crescimento, reprodução, gestação, lactação, tá, o ganho de peso, tudo isso, desenvolvimento muscular, tudo isso daí é energia produtiva, então energia produtiva, nada mais é o que, é o que sobra, da energia que vai para a manutenção, né, e lembra que a gente falou daquela regrinha, quando a gente falou de metabolismo energético, primeiro slide dessa aula aqui, que a gente falou, primeiro lugar, mantença, segundo produção, então energia produtiva, ela só vai existir, quando essas situações, elas forem supridas, tá, pessoal, então primeiro mantença, depois produção, né, a coisa que sua mãe e vocês falaram, primeiro dever, depois obrigação, pelo menos a minha falava isso, tá, primeiro o dever, né, do organismo, que é se manter, depois a obrigação, entre aspas, jamais obrigar a anima a produzir, mas para o fim produtivo, tá, aonde ele vai ter, então se não tem isso, como que vai ter isso daqui, não tem condição, tá bom, então aqui explicando um pouquinho mais, né, mais detalhado, energia bruta, energia total presente no alimento, a energia digestível, é, a energia presente no alimento, aquela que foi digerida, né, menos a que foi excretada, tá, então das fezes, com a energia bruta dos alimentos, aí, energia metabolizável, vocês vão ouvir falar muito, de energia metabolizável aparente, por quê, porque como existem diferentes vias metabólicas, para diferentes finalidades, você tem aquela energia aqui, ela é aparente no animal, que está envolvida em processo significativo, mas você tem outra parte, energia metabolizável, que é uma perda, entre aspas, tá, que acaba sendo aí, durante a digestão, a absorção, e também o metabolismo, que geralmente a gente considera, de ter toda essa energia metabolizável, 15% ela é perdida, entre aspas, perdida de que forma, ela vai, porque a gente chama de incremento calórico, incremento calórico, para outras estruturas, para outras, finalidades, que não sejam, que sejam menos aparentes, tá, então a energia metabolizável, a energia bruta do alimento, menos a que foi excretada, incluindo, fezes, né, da digestível, e também a urina, que é perdida, aí, metabolizável, né, sem ser metabolizado, tá, a energia líquida, o que vai ser, energia metabolizável aparente, menos o incremento calórico, também vai ser gerado, né, por quê? Esse incremento calórico, ele está associado a outros fins, também produtivos, tá, e a energia produtiva, é a energia líquida, menos o incremento calórico, da manutença, né, então o que sobra dessa energia líquida aqui, vai ser, fins produtivos, tudo bem pessoal? Até que passei um pouquinho rápido aí, mas revejam essa parte aí, que é muito importante, beleza? Para finalizar, que a gente pode condensar de todo esse processo aí, então, a importância da energia, logicamente é inegável, né, só que você precisa sempre equilibrar, então aí vem o ponto principal, o maior objetivo, o maior, digamos assim, desafio, de nutricionistas, né, que é o que? Equilibrar, em uma situação, aquilo que realmente, o animal precisa, né, e que ele possa encontrar tudo isso, numa dieta, equilibrada, né, então, como a gente sabe, dentro da produção animal, você tem diferentes finalidades de produção, objetivos de produção, e cada fase de produção, a exigência do organismo animal, ela muda, ela é específica, né, você não vai dar uma ração de terminação, né, para um leitão, que acabou de ser desmamado, né, a ração inicial, a ração que vai adaptando, aí você vai mudando, gradualmente, tá, então, varia muito, né, então, dependendo da finalidade, se você quer recuperação de um lote, por exemplo, né, tem um ponto aí, você pode aumentar o teor de energia, com que, ah, vão adicionar óleo, vão adicionar gordura, né, esses animais estão comendo muito, é para se diminuir, a gordura, ela vai dar mais saciedade, né, mais rápida para o animal, então, alimentos mais gordurosos, elas dão essa sensação de saciedade, o animal, ele vai ficar, para mim, insatisfeito, né, então, isso faz com que o animal consuma menos, deixe de consumir mais, tá, então, tá envolvendo aí conversão alimentar, você quer aumentar o teor de energia também, pode ser o que, né, o aumento do teor de energia, ou diminuir o teor de energia, aqui foi um errinho, né, põe uma setinha para baixo aqui, nessa parte aqui, finalmente alimentos fibrosos, por que? Alimentos fibrosos vão aumentar a motilidade intestinal, e isso vai fazer com que o consumo seja até maior, por que? Ah, mas porque ele precisa retirar bastante energia daquele conteúdo mais fibroso ali, então, mas com o transintestinal mais rápido, a absorção, ela acaba sendo mais dificultada, né, o bolo metal, ele passa mais rapidamente, não dá tempo para todo aquele conteúdo ser absorvido, então, o animal vai procurar muito mais, então, por rações, envolva aí, por exemplo, tanto farelo, né, o trigo principalmente, farelo, de soja, como de ciência, ele vai ingerir muito mais, então, como equilibrar aí, você precisa equilibrar aí, com uma cadeia de energia a mais, né, a vida possível, né, de, tendo aí sua ação, tá, possível, e também equilibrar essas situações, né, então, você precisa ter essa relação, nutriente de caloria, aí, bastante estabelecida, né, então, tem diferentes fases de produção, diferentes fases de crescimento, então, alguns exemplos, por exemplo, para frango de corte, né, se aumenta, a energia metabolizável na ração, o que que isso vai acontecer? Se aumentar essa energia metabolizável de um alimento, nutriente que tem uma alta capacidade digestiva, e, principalmente, metabolizável com o animal, realmente precisa, então, você vai aumentar essa energia presente, metabolizável, que ela vai utilizar na ração, o que que vai acontecer? O animal, ele vai absorver, conseguir absorver, vai conseguir digerir, digerir, vai conseguir absorver, e vai metabolizar, ou seja, ele está conseguindo retirar a maior parte da energia daquele alimento, né, então, o nível também de saciedade do animal vai ser mais rápido, ele vai consumir menos, esse nível de energia vai suprir as necessidades de mantença do animal, ou seja, ele vai produzir também, e vai consumir menos, então, ele vai consumir menos, produzir mais, ou seja, melhora a conversão alimentar, vai ser baixa a conversão alimentar, tá, ah, professor, então, perfeito, tem que usar alimentos de alta energia metabolizável, sim, só que, sempre há, que equilibrar, você tem o ponto positivo e o ponto negativo, qual que é o negativo disso? Deposição de gordura, né, gordurosa, geralmente, aumenta o valor calórico, e isso faz com que você tenha o que? maior deposição de gordura na carcaça, consequentemente, a qualidade da carcaça, ela vai cair, né, então, você tem que equilibrar essas situações, em suínos, vamos falar de suínos um pouquinho, tá, em suínos, né, você tem um aumento gradual de energia metabolizável na ração, então, ração pré-inicial até a ração de terminação, né, você põe muita energia metabolizável no animal, né, a mesma questão, vai diminuir o consumo, vai ter ganho de peso, diminui a conversão alimentar, mas como a gente falou, frango de corte, o princípio é o mesmo, qual que é o ponto negativo? Também, né, é a qualidade da carcaça, e tem toda a situação, então, por que que tem que ser gradual? Pela questão do ganho de peso, né, geralmente, se antecipa isso, por uma ração pré-inicial, o inicial para o animal, ele ter mais, digamos assim, precocidade na maturação do trato digestório, para ele poder se digerir, absorver, e metabolizar esse tipo de energia, tá, e qual que é o outro ponto? eu falei para vocês, a qualidade da carcaça diminui, poxa professor, então tem mais ponto negativo em suíno, do que, é, ponto positivo, como fazer para isso, né, pessoal, produção animal, elas mantêm, três, quatro pilares, vamos colocar dessa forma, é manejo zootécnico, manejo nutricional, manejo sanitário, três, né, melhor dizendo aí, o que que considera para ser um bom manejo zootécnico, manejo nutricional e manejo sanitário, é só isso? Não, você tem uma ferramenta importantíssima, que traz esse benefício, incapacidade menor ou maior de digestibilidade, que é o que? Melhoramento genético, pessoal, tá, então, a produção animal, ela não se faz somente com um manejo nutricional de excelente qualidade, de perfeição, é a junção de vários manejos, como eu falei, zootécnico, que inclui aí, implantação de programa de melhoramento animal, né, de reprodução, e isso faz com que você tenha ganhos, né, melhor produção, e isso envolve também animais geneticamente selecionados para ganho de peso, significa o que? De melhor carcaça, significa o que? Melhor, metabolismo energético, esse animal vai ter, tá, então, isso resume aí, a importância aí, de toda essa questão energética, metabolismo energético.